estou aqui fazendo uma pizza uma pizza deliciosa no meu forno vamos ver se vai dar certo olha que delícia é bem rapidinho também viu que esse forno está bem quente vamos ver a temperatura aqui olha lá quer ver olha como está quente ali aqui está mais menos quente aqui está super quente na brasa mesmo tá lá que mandou bobo olhando já que delícia espera que não esteja muito escuro e dá pra ver direitinho o fogo foi o ladinho aqui e esse dia maravilhoso final da tarde agora é meu amor vem cá bebe aquela minha fofinha da cor a que é pizza meu amor que é pizza olha que gostoso vou dar uma olhadinha embaixo agora vou deixar mais um pouquinho eu gosto quase queimadinho embaixo vai ficar delícia olha meu yard quintal meio bagunçadinho tem que limpar nós voltamos do nosso acampamento ontem deixamos ali ó nosso acampamento tem muita coisa para arrumar ainda mas vamos lá né vamos ver a pizza tá na hora de girar um pouquinho tá ficando queimadinho aqui atrás tá vendo do lado porque tá do lado do fogo vai girando ela mais pertinho aqui deixa mais alguns minutinhos talvez mais um minuto mais ou menos bem rapidinho né olha o queijo derretendo mozzarela fresca ai que gostoso hum delícia quem não gosta de pizza gente não conheço a pessoa que não gosta de pizza ainda pizza é todo mundo conhece pizza né em toda parte do mundo é muito gostoso olha aquele borbolhadinho pode chegar muito perto do fogo tá bem quente na minha mão hum bom espero que vocês gostem e dá pra fazer na churrasqueira talvez algum dia eu vou te mostrar como é que faz a pizza na churrasqueira também fica bem gostosinha só não pode colocar as coisas em cima aqui que precisa fazer cozinhar rápido né você cozinhar a massa primeiro depois você coloca as coisas pronta em cima é uma pizza gostosa de churrasqueira mas o forninho aqui ó é o máximo dá pra fazer uma carne assada lá dentro lasanha na forma um frango fica bem gostoso muito bom vamos lá em baixo muito gostoso lá em baixo ok já tá pronta agora agora que eu vou fazer eu vou levar ela pra cima aqui do forno que aqui que está mais quente ainda vai derreter mais ou menos totalmente o queijo olha quem está escutando aí que barulho gostoso viu olha que gostoso aí está a pizza ok vou comer agora gente beijos se inscreva no canal se não se inscreveu ainda tchau 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 Obrigado.